Amém. Obrigado, Keila. Obrigado sempre pelo carinho que a irmã tem tido para conosco, com toda a nossa família. Mas assim, eu quero iniciar essa palavra aqui, essa oportunidade de dizer aos irmãos e irmãs, nem fiquem com raiva, nem se escandalizem não, mas eu mesmo não queria estar aqui hoje não, né? Hoje é um dia especial, eu já estou completando 32 anos de casada e minha metade está lá de uma pessoa e eu não me lembro de ter passado um aniversário de casamento longe da minha encrenca e minha encrenca está fazendo muita falta e eu confesso aos irmãos que eu só estou aqui porque não deu certo eu fugir para lá, mas eu ia fugir. O pastor Eliezer quando procurasse o missionário, o missionário estava lá de uma pessoa, mas a prova é o Senhor estar aqui com os irmãos, eu entendo isso, né? A gente tem que, isso faz parte da caminhada, mas ela volta quinta-feira, os irmãos estejam orando, aí eu queria pedir aí a alguém aí, que ele aí é quem vai conduzir, que orasse aí pelo, né? Agradecendo a Deus pelos 32 anos de casado, né? Temos alguns frutos, né? O pastor Gerson Júnior, a Isis Rebeca, e agora tem o João Paulo, Flavinha, o Filipe, né? Nosso gênero e também agora o nosso mais novo, né? Por Rafael. Keina, por favor, peça alguém para orar, agradecer a Deus por esses anos que tem sido de muita luta, mas de muita e muita bênção no Senhor. Pode ser, Keina? 32 ou 33? 32 anos. 32 anos. Tá bom. 32 anos. Eu vou pedir o pastor Alcídio que esteja fazendo essa oração, por favor, pastor, né? Agradecendo a Deus por esse momento, essa data tão linda, 32 anos de união e os frutos, que como já se multiplicaram, né? Eles eram dois, que viraram quatro com os filhos, que hoje já são mais quatro, então são oito, né? Isso, verdade. Com os gêneros, com a nora e com os netos, né? Então vamos agradecer ao Senhor. E a Rebeca, o bebê tem 15 dias, o Rafael, né? 15 dias. Isso. 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 Amém. Pai, ó Pai, como é bom o Senhor saber, ó Deus, que o Senhor tem abençoado o teu servo, Pai. Eu peço agora, Senhor, que tu esteja abençoando cada dia mais essa união com os teus servos. Queremos agradecer ao Senhor por esses 32 anos, Senhor, ó Pai, desse casamento, ó Pai, cujo o Senhor tem dado frutos, ó Pai, através dos seus filhos, seus netos, ó Pai, te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Continua abençoando esse casal, continua abençoando, dando paz, harmonia, ó Pai, que cada, que eles, ó Deus, possam sentir, ó Deus, que tu estás cuidando de todas as coisas, cuidando deles, ó Pai, com o seu amor. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos que te agradecer, ó Deus, por isso, ó Pai, abençoa o pastor Gerson, sua esposa, seus filhos, seu neto, Pai. Nome de Jesus, e que eu peço, amém. 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 Obrigada, pastor Gerson. Amados, eu tenho uma palavra, né? Ela já me acompanha há muito tempo, mas parece que não. A cada dia que nós vamos vivendo, pelo menos pra mim, esse texto vai sendo muito mais ainda real na minha vida, e eu acredito que não é diferente na vida dos irmãos, né? Nós passamos por muitas lutas, lutas, né? Nós estamos aí, já, vamos dizer assim, o projeto já começou, e foram muitas lutas até aqui, mas o Senhor tem sido misericordioso para conosco, né? Pra quem já me conhece, a quase dois anos atrás, eu passei por uma dificuldade muito grande, eu enfartei, fui vítima de um infarto, como os médicos dizem, né? Eu sobrevivi a um infarto fatal, e quase dois anos atrás eu tava com o diagnóstico de eu não chegar com vida capital, e graças ao bom Deus eu cheguei com vida, voltei de lá com vida com um diagnóstico, né? Com um diagnóstico, né? Com um diagnóstico, né? Com um diagnóstico de apenas 20% do meu coração funcionando, e um diagnóstico eu acho que ele é irreversível, esse quadro, né? Da minha saúde. Graças a Deus eu melhorei. Hoje eu tô já com 35%, mas, como eles falaram, a minha principal ver do coração não tá morta, mas eu tive que fazer uma escolha. Eu gosto sempre de dizer isso, com muita alegria no coração, eu poderia ter ficado sentado numa rede ou deitado numa cama esperando a morte chegar. Mas, eu levei os meus olhos para o Deus possível, e eu preferi esperar ela chegar, mas trabalhando na obra do Senhor, e a cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu fiz a escolha certa. Assim, o Senhor tem nos abençoado. E o Salmo 121, amado, é um Salmo muito conhecido, mas quando nós realmente necessitamos desse Deus, né? O Salmo 121, versículo 1 diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amado, o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Amado, esse Deus que nós servimos, ele é tão bom, ele é tão misericordioso. Ele, ele nos, ele cuida de nós, ele abre as portas fechadas, e as portas que ele permite que fiquem fechadas, nós olhamos para elas, para elas, e não, não, não olhamos com tristeza, mas com uma certeza de que Deus, Deus, o nosso Deus, ele tem propósito em cada porta fechada na nossa vida. Isso eu tenho entendido a cada dia, que tem um passado. Esse mês de julho é um mês, né? De muitas emoções para mim, eu já venho me preparando já há algum tempo. No dia, no dia dois, né? O nosso segundo né, o Rafael, filho da Rebeca, nasceu. Ela teve algumas dificuldades antes do, 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 do nascimento do menino, teve que ser internada. Tinha algumas diagnósticas muito boas, mas graças a Deus o Rafael vem em paz, a nossa filha tá em paz. Então, eu fui, levei minha esposa, ela tá lá, e graças a Deus tá tudo caminhando, tá certo? Então, no dia 4 desse mês, minha esposa completou o ano. Hoje nós estamos completando 32 anos de casado. Sábado, dia 20, se inicia o projeto, é outra questão também muito forte. E no final do mês, é, tem ainda essa, essa outra questão, né, já marcada, que é a inauguração do tempo. E pra nós é motivo de muita alegria. Então, o Senhor tem me abençoado. Eu gosto sempre de dizer muito mais do que eu mereço. O que eu mereço é, é o inferno, mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu favor e merecido, pelo seu, na minha vida. E eu não sou diferente dos irmãos, tá certo? E o meu sentimento, né, de olhar pra esse salmo e, e ver que ele, ele realmente foi, ele é, e ele sempre será o nosso socorro e um socorro seguro. Um socorro seguro. E o nosso, o nosso momento agora, né, é, como diz lá no salmo, né, 126, que diz, quando o Senhor restaurou a sorte, diziam, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de churro. Então, entre as nações, se diziam grandes coisas, o Senhor fez por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Amada, a construção tá continuando aqui. Com muita luta, com muita dificuldade. Tudo pra missões é tudo, é muito difícil. Todos os recursos pra missões são, é, é demais, não dá pra mandar. Pra outras coisas, sempre é pouco, tem que mandar mais. Mas a gente já sabe disso, e a gente ora pra que isso mude. Mas a gente sabe que, tem sido assim, mas a gente não vai desanimar por conta disso. É o pastor Eliezer, deve estar aí, eu vi ele por aí. E agradecer a Deus pelo pastor Eliezer, que é o coordenador geral do projeto. Agradecer pela denominação. O pastor Eliezer recebeu uma difícil tarefa, que é concluir esse projeto sem deixar... A gente diz assim, um prejuízo, né? Porque na questão contável, né? Há um déficit. E ele tem a ordem de não deixar isso acontecer. Eu entendo que realmente não é pra acontecer isso. O projeto, ele tem que se manter, ele tem que ser autossuficiente. Mas, das vezes que houve isso, eu entendo como, não um prejuízo, mas um investimento na obra missionária. Mas, a situação financeira anda difícil. O pastor Eliezer diz, pastor Gerson, vamos ter que sustentar. Ele diz, tudo bem, e aí a gente tem feito isso. Graças a Deus a coisa tem caminhado. Teve dias, amado, que tudo parecia impossível pra nós aqui. O pastor Eliezer sabe, eu tenho conversado algumas coisas com ele, e eu não posso conversar aqui. A gente tem muita bênção pra contar, mas você vai contar lá no projeto, vocês ficam com a água na boca. Mas vocês vão saber de muitas bênçãos. Mas eu quero mencionar algumas. A gente começou a obra aqui dia 5 de maio, atrasado, por conta de recursos que a gente não tinha. Começamos pela fé, porque as inscrições só chegam muito tarde. E o mestre de obra é um amigo meu. Eu o conheci afastado da igreja, ele é filho de crente. Mas aí nós fizemos uma amizade, e hoje ele é um amigo pessoal. E ele estava certo, ele já tinha um pedreiro pra vir pra cá. Mas o pedreiro foi embora, pra capital. E nós ficamos sem ter quem viesse trabalhar aqui. E a gente estava trabalhando nos finais de semana. E teve um final de semana, do sábado pra... Da sexta pro sábado, que foi difícil. Muito difícil mesmo. Eu não consegui dormir direito. E no dia seguinte, o pastor Eliezer postou lá no grupo do Nilson Braga, né? Aquele texto lá pra gente não desanimar, né? Que quando as águas viessem sobre nós, elas não vão nos submergir. Quando o fogo vier, ele não vai nos atingir. E ali eu descansei no Senhor, né? E lá pra cá, todas essas questões, elas foram sendo vividas. E eu conversando com o mestre de obra, ele disse Pastor, teve noite de eu ficar chorando. Porque eu sabia que eu não ia conseguir entregar essa construção. Mas graças a Deus, ela vai sair em nome de Jesus. Se o projeto nem viesse mais, nós já teríamos motivo suficiente pra agradecer a Deus. Porque esse mestre de obra, ele estava fora do evangelho. E hoje ele está afirmado no evangelho. Está frequentando a sua igreja lá em Capulé. Ele disse, e aí? Já se bate as ruas? Não, pastor, eu estou voltando agora, o Senhor sabe. Então assim, eu vejo ele entusiasmado com o projeto, né? E com Deus. E assim, nós louvamos a Deus. E outras pessoas vão se render aos pés do Senhor. Vão retornar. E nós louvamos a Deus. Deus tem abençoado. A abençoado o projeto de uma forma especial. A gente, eu e o pastor Eliezer, a gente tem. Eu sei que o pastor Eliezer, pelas conversas, ele não me conta os problemas que tem. Esse pra mim poupar, eu agradeço. Mas ele sabe que não ia ser fácil. E não vai ser. E não está sendo. Mas em nome de Jesus, vai ser vencido. Cada obstáculo que o demônio, que o inimigo das nossas almas coloque. Porque o intuito dele é que esse projeto não aconteça. É que um templo não seja erguido para o Senhor que fez os céus e a terra. Mas em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. Dia 27, nós estaremos inaugurando mais um projeto, mais um templo. Por meio do projeto Nilson Braga, que é o melhor projeto missionário que nós temos em nossa denominação. E se Deus quiser, nós não vamos deixar nenhum resto de conta para o ISB. E, amado, tudo isso só está sendo possível porque o Senhor tem sido misericordioso. Mas também porque o Senhor também tem sido aquele que inquieta. Que tem inquietado o seu coração para ofertar. Que tem inquietado o seu coração para você vir. Você que já fez a inscrição. Você que ainda pode fazer. Ainda tem vaga nos ônibus. Ele é aquele que está te inquietando. Então, eu não sei, amado, qual é a sua luta. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é o diagnóstico que você tem. E é o que você vai ter. Mas eu sei, o Deus é quem eu sirvo. É o Deus que transforma vidas. E, como diz aqui no Salto 126, o povo dizia grandes coisas fez o Senhor por nós. Amado, a igreja está se levantando lá. O templo está sendo erguido. E as pessoas dizem, rapaz, que coisa bonita, coisa grande essa igreja. A gente, graças a Deus, é um bairro mais afastado, do centro. Então, quando você chega, a igreja já está chamando a atenção na rua, pela sua altura. Mas eu quero que, acima disso, as pessoas, quando passarem ali, elas possam ver outra coisa, além daquelas paredes. Elas possam ver um lugar onde ali é pregado um evangelho da paz. Um evangelho que transforma, um evangelho que salva. E que eles possam olhar para aquele lugar e dizer assim, aqui é um lugar onde nós encontramos a paz. A paz em Cristo Jesus. A igreja, o campo missionário aqui, tudo com suas dificuldades. Mas tem um visto, alguns irmãos se empenhando. Então, nós louvamos a Deus. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao ISB, a pessoa do pastor Alvanildo, presidente. E agradecer ao pastor Eliezer, que tem sido esse companheiro. Todas as vezes que o pastor, a semana que deu 5 mil e alguma coisa. E ele já faz lá o depósito, com muita dificuldade, eu sei disso. Mas até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui não tem faltado um centavo. E não vai faltar, não é para a glória do pastor Eliezer, nem do pastor Géssica. É para a honra e glória do nome dele. Então, se você pode vir, venha. Se você não pode vir, ajude alguém que possa. Ainda tem vaga nos ônibus. Eu não sei como é que está aí, irmão, o pastor Eliezer, depois vocês entram em contato com ele. Acredito que tem algum parcelamento. Não sei como é que está essa situação. Mas você não pode vir. Não, meu irmão, eu sei. A gente tem problemas. A gente tem luta do dia a dia. Mas ajuda alguém. Manda uma oferta para o projeto. Paga a inscrição de alguém. Ajude. E tem pessoas aqui em brejo de luz que vão ser libertadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós contamos com a sua oração, com a sua presença e com a sua ajuda. Muito obrigado. Que Deus seja sempre esse socorro presente na vida de vocês. Quando estiverem com lutas, não esqueçam que vocês têm um Deus que vence todas as lutas. E que vocês experimentem o que eu estou experimentando hoje. O que o salmista no Salmo 26 diz. Como estamos alegres. Eu olho para aquela construção e digo, meu Deus, como é maravilhoso. Sábado, eu sentei alguns tijolos lá na construção. Desobedecendo aí o meu coordenador. Diz que eu não pegassem um tijolo. Mas louvado seja Deus. Sábado, eu sentei alguns tijolos ali. E trabalhei um pouquinho, mas para mim é muito importante se sentir vivo e se sentir útil na obra do Senhor. Que você descanse no Senhor. Que você, junto conosco, possa se alegrar. Que Deus seja sempre o seu socorro. Porque se Ele é o seu socorro, vai vir os dias de alegria. Assim como tem sido na minha vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.